E se eu, diretamente, não falasse com ela e fosse você? É, eu posso te ajudar. Sério? Você e a Bia? Você já tá no meio já. Você entrou aqui no quarto e já tá no meio. Você não tem opção. Não, pera aí. Você entrou no quarto e não tem opção. O quarto é dele, né, tropa? O quarto é do Zanella. Primeiramente, pra começar, né? O quarto é do JC, na verdade, né? Quem entrou foi o Zanella, mas bora. Então bora aqui dentro, fecha a porta e eu não tô aqui. Vocês só falam que vocês ficaram sabendo. Valeu, Tassi Pupunheteiro. Tá, João, mas aí, você vai ligar ou não? Tô tenso aqui. Eu e todo mundo, cara. Muito mais. Bora. O que é isso? Vai só ligar. Ela nem que ligou. Não. Não. Ai, meu Deus do céu. Liga no normal. Liga normal? O que que é isso, normal? Normal. É, sem ser pelo WhatsApp. Sem ser pelo WhatsApp. Ah, tá. Ué. Talvez ela deve tá sem lugar mesmo. Ó, Bia, tu tem que dar uma ajuda às vezes pro JC na conversa, entendeu? Que dá aquelas opinião feminina, entendeu? Vai ligar pra Manuelle? Sem cara. Beleza. Posso vazar o número dela aí, né? Imagina vazar o número dela? Tá maluco. Aí, deixa eu usar nela. Vocês meninas da minha live, vocês ficariam com os anelas? Tassi Pupunheteiro. Uma coisa muito importante. Eu tive o plano perder os dois braços e uma perna. Ô, louco. Ela tá parecendo um picolé. Um picolé? Ó, não achei engraçados. Peso na consciência. Tá, eu vou ligar. Vai. E eu vou ser bem sincerão com ela, tá? Esse número de telefone... Como é que foi isso, velho? Coloca um nove a mais, eu acho. Meu Deus do céu. Nove a mais? É, amor. Cadê o cabelo? Não tá enxergando? Tem um chroma key na minha cabeça? Tá, falou não. Tá alto mesmo. Nove a mais? Nove a mais o quê? Nove a mais o quê? A gente... Mas esse número foi o JC, não foi a gente, pelo menos. Meu Deus. Cara, o JC tá com a cara de fechado, amor. Aquele mão tenso. Meu Deus do céu. Eu tô tensa também. Ah, tenso eu tô, né? Mas eu tô fingindo que eu tô feliz. Mas, viu, eu tenho um amigo cadeirante. Dei uma rasteira nele e fiz certo. Fez... Erradíssimo. Você acha legal você ficar simplesmente dando rasteira em amizade com o cadeirante? Tu... Pera, mas daí você deu a rasteira na roda? Ah, você não precisa ficar tenso. Você não fez nada? Exatamente, mas... Este número é o negócio dela. É, realmente, ela tinha o telefone errado. Eu não consigo ligar. Vai, liga pelo meu então. Não, meu Deus. Ó, por que agora só mulheres me assistem? Cadê os homens da minha live? É as meninas do YouTube, né? De 12, 11 anos que tão me assistindo, né? Cadê os meus crias masculinos? Pera. Tá ligando pelo WhatsApp. Oi? Tô te ouvindo direito ou não? Tô te ouvindo direito, aham. Manu... Ah, desculpa aí. Olá o caralho! Vou mudar! Senhoras e senhores do canal de Cortez, não se esqueça de ajudar nosso careca, então não se esqueça de dar deslique e ir pro canal do Jota. Mutei. Cês ficam dando deslikes nos meus vídeos indo pro canal do João Caetano? É isso que cês fazem nas minhas lives? Inclusive te manda mensagem ensinada, mas é que cê sabe que... Eu sei que tá rolando entre você e o Zanela e... As dores dos meus amigos aqui em casa eu tomo pra mim. Eita... Quero saber... Primeira coisa... Você tá bem ou você tá mal com essa situação? Eita... Não, não tem nem seu almoço, tá bem, eu tô mal. Ah, é? E... E... Tá. Não, não rolou beijo nenhum. É melhor? Não? Não, não rolou. Inclusive dá pra ver no vídeo. Ah, larga de ser mentirosa! Ou odeio mulher mentirosa! Ou todo mundo viu beijo! Cês viram beijo? Eu vi beijo! Todo mundo viu. Larga de ser mentirosa, cara! Ah, que falsa! Que falsa! Não rolou só se for no vídeo, né? Porque no off todo mundo sabe que tu tá pegando esse Cassiano. Tá com esse Cassiano aí 24 horas por dia. Zanella! Zanella, liga pra você! Tu tá com quem do lado? Cassiano! E daí passou um tempo, tu tá com quem? Cassiano! É... Ela... Ela admitiu na live? Exato! Ela admitiu! Por quê? Por que tu tá tentando mentir pra nós? Ô Maria Emanuele! Que tu não pegou o cara! Pô! Acho ridículo isso, não é não, tropa? Pô! Tu pode te chamar quem você quiser! Até o... É o Brasino! O Brasino! Todo mundo confirma que ela fez essa atrocidade! A gente viu! O que o olho vê e o coração não sem! Qual... Mas ela assumiu! Ah... Fala que você viu minha live! Eu vi... A live do Zanella e parece que você assumiu, não foi esse o cara? É, exatamente, parece que eu assumi. O que aconteceu foi que... Não, Woody! Não foi! Beijo nenhum! Não rolou! Beijo nenhum! E... Entendi! Caiu minha live? Ha! Caiu não! Vocês vão ter que gorar muito pra ela cair agora! Vocês vão ter que gorar demais! Tem que comparar a Disney que eu tava lá conversando... Sim, claro! E aí, aconteceu que tipo, ele tava lá em casa ontem... Eu tomei meus amigos pra ele... Ele tava lá e ele tava deitado na boia... E eu conversando com ele... E ele deitado na boia... E a gente... Eu sei que não caiu o Z! Mas não, não foi! Digitar F! Aproveita pra digitar E, porque já já eu vou reagir em Rinaldinho, daí vocês vão ficar digitando Z! Beleza? O Cassiano estúpido comigo... Aí o Cassiano ouviu... Eles começaram a discutir... E eu pensei... É o momento de discutir, mas... Mas... Pra ficar bravo... Na hora mesmo que... Tá, então olha... Pelo que eu fiquei sabendo, parece que o Cassiano sumiu também. Então você acha que esse cara, às vezes... Tipo, tá tentando acabar com o relacionamento? Não, pode assistir o live. Não tem nenhuma hora a gente falando... Sim, aconteceu... O Cassiano... O Cassiano... O Cassiano... O Cassiano... O Cassiano chegou... Peraí... Então peraí... O... O tal dessa Maria Emanuele... Eu já tinha um pouquinho de raiva de você... Sem nem te conhecer... Pelas coisas que você fazia com o meu criazanelo, ok? Agora eu tô com raiva de você por ser mentirosa! Ó chato, vocês ficariam com uma mulher mentirosa? Como que tu fica com uma mentirosa? Como que tu fica com uma mina mentirosa? Porque eu não ficaria com essa Maria Emanuele... Maria Eusébio... Maria Nicolésio... Sendo que eu sei que ela é mentirosa... Porque todo mundo viu ela beijando esse tal de Cassiano... E ela sumiu pro Zanella que beijou esse tal de Cassiano... Agora no vídeo tá falando pro João... Só porque é o João que não beijou... Mal ela esperava que o Zanella ia estar assistindo... De camarote! Tadinha! Óspero! E aí acabou que tipo... Enfim, a gente falou tudo assim... Todas aquelas provocações que aconteceu antes... E por conta que tipo, sei lá... Eu tava com raiva de Cassiano também... Usando ela dificilmente... E todos os fãs começaram a falar que a gente realmente se ganhou... E não foi isso que aconteceu... Só que sim, eu tô arrependida que você acredita... Sei lá... Se eu namoro ou... Enfim... Eu sei que eu não tava namorando... Mas eu queria que a gente tenha um tempo pra mim... Valeu que você não sabe, Pedro! Te amo, irmão! Claro! Todo mundo entendeu rápido! Olha, Manu... Eu acho que assim... Como tá um toma lá... Da cá... É... Um fala de um jeito... O outro fala de outro... O print tem um ângulo... Você tá falando que não... Eu acho que... Esse tipo de coisa... Tem que ser conversada pessoalmente... Peraí! Peraí! Ó, eu vou fazer um baixo assinado... E todo mundo que digita um... Vai estar participando desse baixo assinado... Se o João Caetano e o Zanella... Forem atrás... Delas em Cascavel pra resolver isso... Eu nunca mais assisto... Nada... Que envolve Zanella e João Caetano... É uma promessa... Porque aí tu vai tá... Humilhando... O meu pitch... Aí tu vai tá simplesmente... Humilhando o meu pitch... Se vocês ir pra Cascavel... Pra resolver... Uma traição... Acabou! Todo mundo aqui tá digitando um... Tá todo mundo de prova... Se for pra... Resolver... Ela que venha pra minha cidade... Pra Little London... Londrina... Se eles for pra Cascavel... Acabou! É... É... Eu... Tipo... Eu não entendi... Não compreendi... Então... Ela só falou... De todo jeito comigo... De brigar comigo... E simplesmente acreditar... Ela só viu... Ela viu... Ela viu... Ela viu... Tem... Tá bom... Tipo... Pra ele era isso... Então... Todo mundo... Só... Sei lá... Não sei lá... Não sei lá... Tá... Então vamos marcar... Nem que a gente vá pra aí também... Ou vocês vêm pra cá... Eu só quero ver... Poxa... Vocês são um casal lindo e... Elas que venham... Eu não vou... Pois é... Tem que ficar feliz... Enfim... Acho que você tem que conversar, tá? Liga pra ela... Depois do vídeo... Cara... Ela não me segue nem no Instagram... Porque eu segui ela... Não me deu follow de volta... Já peguei ódio aí... Peguei raiva... Como não segue o Taspo de volta no Instagram? Fiquei puto... Agora... Segundo... Como tu quer que eu tenha o número da Maria Emanuele? Não tenho, cara... Claro, tá bem... Eu vou tentar fazer essa pele... Mas não é simples... Liga pro Zanella... Agora... É isso que eu vou fazer... Eu vou ligar pra ele... Antes desse vídeo acabar... Se ele não atendeu... Eu vou vazar o número dele... Não atendeu... Depois eu vazo... Então tá bom, Manu... Tchau... Ah... Pô... Mas é óbvio que ele não atendeu, né, chat? Meu próximo vídeo do canal, né, chat? Eu esqueci, né? Ele tá fazendo... Outra coisa agora... Mano... Não tô entendendo mais nada de coração... Eu não entendi nada daí... Ontem eu liguei pra ela... E eu falei... Você ficou com ele? Ela falou assim... É... Não tô? Às vezes ela só falou de raiva, mano... É, então... Olha... Ah, mano... Não sei... Eu só sei que... Eu já fiz a minha parte... Liguei pra ela três vezes... Se ela quiser realmente ficar comigo... Ela corra atrás agora... Porque eu já corri bastante... Você tem razão... Ela tem que pelo menos se mostrar também... Que... Tá comigo... E como ela disse pra mim... A gente tá solteiro... Eu também vou me permitir... Sabe... Conhecer outras pessoas... Do mesmo jeito que ela também... Eu aproveitaria esse tempinho de solteiro que você tem... Nossa... Logo é Stephanie... E mandou mil emojis vomitando... Ô Julinha do Camarão... Tu pre... Vamos lá... Julinha do Camarão... Vou falar com você... Direto com você agora, tá? Julinha do Camarão... E se você cortou minha fala... Tu viadinho de merda... Então eu sou... Julinha do Camarão... Logo com Stephanie... Carinha vomitando... Julinha... Tu tá de sacanagem... Julinha do Camarão... Tu queria que ele ficasse com a menina... Que chifra ele... Ô Julinha... Quem sabe vocês não voltam... Ou voltam... E... Tentaria... Ficar com outra pessoa... Verdade... A Julinha do Camarão... E essa Yasmin da minha live... Assiste todas as lives... E... Todas as lives... Ela reclama que o Zanella... Está ficando feliz com outra... Ô meninas... E se ela voltasse... Já deu o troco... Justo... Nossa amor... JTZ vai com a gente... Não tá sentindo não... JTZ vai com a gente... Eu gostei... Você tá louco... Eu gostei... O meu amigo... É... Ô Bia... Agora... Não... Bia... Eu acho que já deu você aqui na conversa do quarto... Agora é o seguinte... Olha o pé do João Adur, velho... E olha a janela... Eu tô de chinelo... Quer saber? Vou dar VIP pras duas... Tem que reclamar mesmo... Tem que xingar... É isso aí... Julinha do Camarão... Yasmin... Vou dar VIP pras duas... Por um dia... É isso... Tem que xingar mesmo... Tem que xingar mesmo... É isso... Tem VIP pras duas... Mano... Pede vocês... Tem que reclamar mesmo... Sai do meu quarto... Sai daqui gente... Via... 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 Para a janela... Vaza... Vaza... Llonto... Para... Já te ajudei... Vaza a janela... Vai... Vai... Vai 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 vai... Vaza... Vai 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 vai... Faz mais dois VIP no final da Live... Meu Deus... Visão aqui... Vocês tem que darons a cabeça... Vai ser pra homem... Tá... Pra osуз... Fechou... Da Bia... De R$1,50. Tá com meu chinelo, hein? Aquilo me deu medo. Mas... Sei lá, eu... O Zanello e o Adoro só tem essa camisa do Brasil, né? Nunca vi isso na vida. Entendi uma coisa e depois aconteceu outra, mas... Só deixando claro mesmo, eu acho que... Tudo que eu podia fazer eu fiz, tudo que eu podia correr atrás eu corri. Esse dia eu tava com o Adoro e levantou o braço, tinha uma crosta, tava duro. Daí eu falava assim, caralho, é modelo novo? Colocou uma caneleira no sovaco? Daí levantou, eu cheguei perto e falei, ah, entendi. E se ela realmente quiser ficar comigo, né? Ela que corra. É. Pô, gostei do vídeo, mano. Notas. Notas. Gostei.